Bom dia rapaziada, aqui são 6 horas da manhã e olha o que que eu fiz, botei a moto pra dentro de casa Botei a moto pra dentro de casa, mano, vocês tão roubando moto pra caralho aqui em Lisboa A gente tá saindo pra viajar e eu vou mostrar tudo aí pra vocês Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Anjos, continuo acompanhando aí, tamo junto Mano, não cabe mais nada no carro, ainda tenho que pôr mais comida aqui pra alguns dias, dois dias e eu quero ver Nossa, peguei energético, atum e loja de arroz Acho que peguei tudo, aqui só faltam essas minhas comidas mesmo Tá amanhecendo aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o portamalo do carro Mas tem que colocar as coisas do Guilherme ainda, ele vai ficar louco comigo, o portamalo já tá cheio de coisa É Grisada, já busquei esse arrombado aqui Deixa eu gravar a porra, olha o carro Já começamos bem a viagem, já quase sofreu um acidente aqui Dá aqui, meu E segurei a fala agora Mas seguinte, tamo indo, tamo recém saindo aqui da casa do Guilherme E vamos ver o que nos espera, o que que o futuro nos espera Ah, é assim então que tu vai introduzir o viagem? Não, já comecei já, lá em casa Ah tá Agora filmei, mostrei a moto lá pra rapaziada que eu deixei no meu quarto Olha, eu botei a moto dentro do meu quarto lá, pra não roubarem, tá louco, ainda botei o cadeado Declarações iniciais aqui Não sei se ele falou, mas tem muita chance de dar merda A gente vai rodar mais de 6 mil quilômetros É óbvio que a gente tá envolvido no bagulho e sempre tem chance de dar merda A gente vai dar muita merda, acompanha os próximos episódios aí que nem a gente sabe onde é que a gente vai A gente decidiu agora como é que a gente vai chegar pro Barcelona Ah, a gente vai pro Valência Vai por Valência Então assim E até Valência, daqui até Valência 11 horas e 14 minutos, tá marcando, vão chegar a 17h52 Isso se a gente não parar Então vamos ver Aí você é foda Eu tô acostumado a dirigir, o Guilherme já não tá tanto Não, eu tô com a lombar fodida, é outro desafio pra mim O ciático tá arrebentado Eu tô quase travando literalmente, sem reganho O cara já botou alfantinho nas costas Eu tô com medo de as costas travar assim E o Felipe tem que levar as costas E não tem nem como o banco deitar porque o carro tá cheio de coisa Cheio de coisa O Felipe trouxe a casa toda, toda ordenada Ah, óbvio Trouxe aqui, ó, os atumzinhos Ah, eu mostrei esse aí pra passear Outro detalhe importante A gente não sabe como a gente vai fazer pra atravessar a fronteira Se vai ter uma barreira ali Se vai ter... Ou se é só passar reto Se é só passar reto Esse é o primeiro desafio, né? Senão o Felipe vai ter que ficar na fronteira A gente pesquisou na internet O cara é um bomberman aqui, né? A gente pesquisou na internet Não achou nada sobre atravessar a fronteira Diz que é de boa só passar Mas, né... Na Itália eu sei que as coisas complicam Porque precisa ir num prazo comprar um ticket Pra Eslovenha, né? Sair da Itália pra... Da Eslovenha Na Itália pra qualquer lugar Pra qualquer lugar Também Da Eslovenha pra Suíça Eu... Áustria Tem que ter um ticket Que a gente bota no vidro do carro Pra poder circular Se não é multa Bah, se a gente levar uma multa Acabou a nossa viagem Já acaba com o orçamento do... Acabou a ceia Mudeu tudo A gente tem que voltar pra casa Rapaziada Já sacamos Sacamos o shape Porque é o seguinte A gente vai ficar com marca de camiseta Aqui tá pegando muito sol E a gente tá numa estrada agora Sozinho Sozinho Não tem nada Não tem ninguém Mostra aí Só nós E a gente tá andando faz tempo já, assim E... Tão suspeitando que tem algo errado Não sei o que Não sei o que Agora É, mas eu acho que não Achei de caminhão aí Os caras... É, achei... Mas só tem caminhão É alguma placa em Espanha também É, uma estrada secundária aqui Que a gente tá vendo Pra não pegar pedágio Diz aqui na rota Que não tem nenhum pedágio por aqui, né E mesmo assim É uma hora de diferença Só da outra rota normal Vamos ver a estrada parece boa Enquanto Vamos passar a fronteira E vamos atualizando aí Rapaziada Seguinte Estamos parados aqui Numa cidade chamada Ah, não sei É um vilarejo É um vilarejo muito louco Que a gente achou aqui Primeira cidade que a gente achou A gente tá um tempão na estrada Passamos a fronteira Passamos Não tinha nada na fronteira De boa Passamos pela fronteira Pela polícia É Metemos o pé As paradinhas estão salvas E agora A gente tá metendo o energético Que vem de comer um atum E duas bananas E eu vou mijar aqui no canto Eu disse pro Guilherme Que eu quero mijar aqui assim Só que ele tá me Dizendo pra eu ir ali Procurar um banheiro Mas eu não sei como Falar banheiro Eu não sei como Falar banheiro Então Eu vou ter que Vou ter que mijar aqui no canto mesmo Mas Isso aí A gente já vai sair Eu tô com medo De passar o carro pro Guilherme Porque ele Veio dormindo o caminho inteiro Então Não quero que ele durma na direção Não conta comigo Todo torto Rapaziada Guilherme agora No comando da direção E é isso aí Deixei o cara Dar um pouco de piloto aqui É Faixa reta É Aqui é só reta Então não tem problema Aí ó Dor no ciático Botou ali um negócio Pra coluna Depois dos 15 é foda Depois dos 15 O cara morrendo O cara quando faz A caixa brilhante muito pesado Com 15kg cada lado É Daí começa a dar dor das costas Isso aí Grisado Onde é que a gente tá Eu não sei Mas a gente tá nesse lugar aqui Do nada E A gente tá a 5 horas De Valência 5 horas E umas Duas de O tempo que eu vim dirigindo Foram Pareceu que deu uma hora Mas deu seis Agora o Guilherme A gente tá A 40 minutos aqui Parece um ano Cara Aqui é Cautelinha Cautela Grava assim Faz assim Rapaziada A gente tá numa cidade agora Mano As casas tudo fechado Se liga só Abandonado Eu não sei se abandonado O que que é Tem ali uma placa Castila Castila Mano Tudo fechado Que dia hoje De sexta né Olha lá tudo Tudo fechado Todas as casas Que porra é essa Apocalipse Zumbi É Tem várias casas Mas tem uns carros ali Não sei Não sei Qual é que é Dessa cidade Será que é Essa daquelas cidades Que eles estão pagando Pra viver Porque estão tentando Repovular Não tem muita gente Deve ser Eu tô trabalhando Nessa indústria É É É um pueblo O que que é isso aqui É um pueblo O que que é É tipo uns bairros De uma cidade grande Mas aqui é tudo um vilarejo Uma coisa É muito pequena É muito pequena Olha meu Mas tava tudo fechado Ainda tá aqui Tudo fechado Tipo tem alguns lugares Aqui já tem carro Mas lá pra trás Nem carro Não tinha Tá Gasolina 2,20 Rapaziada Manobras ilegais Aqui no meio do bagulho A gente vai ali no posto Quanto é que é Que delícia Então para aqui Vamos ver se a gasolina Quanto é que tá Olha só O que é a nossa ali meu A gasolina simples É 2,20 Aquela linha É 95 95 2,8 né É a gasolina simples 95 É aquela linha Eu acho Vamos voltar Vamos Vamos encher o tanque Então gurizada Paramos aqui Na cidadezinha Aquela vez que eu mostrei pra vocês Agora E vamos abastecer Já botamos gasolina Quer dizer Vamos abastecer não Já botamos gasolina nele Tá mais barato aqui Gastamos 44 euros Pra encher o tanque E bora? Não tá Não tá querendo que eu dirija? Ou tá de boa? Tá então bora Tô de carona Chegamos rapaziada Tamo em Valença Tamo aqui no bagulho do GTA Já tô na direção aqui Grava um pouco aí pra lá Acho que tu mate a gente mesmo Agora a gente tá procurando Vai no nome Cidade das Artes Cidade das Artes e da Ciência Isso aí É o lugar mais famoso aqui A gente vai lá tirar o asfalto Calecer E bora Mas a gente mostra É isso aí Rapaziada A gente achou um lugar Pra parar o carro aqui Bem na frente De um shopping gigante Aqui na Cidade das Artes E a gente vai lá conhecer Um pouco Antes que escureça Depois vamos largar Pro camping A gente vai tirar só umas fotinhas Aqui antes Isso aí É nóis En que fiz A gente vai levar A gente vai nordalar Pop sostirem A gente vai levar Uma No tô Não descansar Torren Entra Se São A gente vai Espero que Então Descarr A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL